Malabares, tombos, equilíbrios e muito talento para dar vida aos palhaços Papito e Mudinho. Eles fazem parte da trupe carioca Circo em Cinco. E além de divertir o público por onde passam, tem a missão de ensinar. Isso mesmo, Alexis, o Papito, e Alexandre, o Mudinho, são também professores da Escola Superior de Circo e passaram uma temporada em Goiânia para formar novos artistas. E olha, foi difícil, mas eu consegui convencer o Mudinho a falar. Eu já venho frequentando Goiânia há uns oito anos pelo Circo Larretor. A gente faz um trabalho de oficinas, periódicas, todo ano eu venho. E o público é fantástico. Nem a repórter escapou das brincadeiras. Isso aqui é apenas uma amostra do que vocês vão conferir no próximo domingo, que é quando acontece o encerramento do terceiro Festival de Famílias de Circo de Goiás. Eu vou conversar com o palhaço Batatão para fazer o convite. Vamos convidar, vamos contar o que tem, a partir de que horas o pessoal pode chegar aqui no Circo Larretor. Tudo bem, pessoal? Está todo mundo convidado para estar aqui no Circo Larretor a partir das 15 horas, às 3 da tarde, para curtir o encerramento do festival num domingo no circo. Nós vamos ter oficinas de acrobacia, oficinas de malabarismo, tecido acrobático e um monte de outras coisas. Além do grande espetáculo, que é a atração do dia, né?